Fala galera do YouTube, beleza, beleza? Mais um vídeo do Diego XCM e hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês de manutenção na Teneré 660. Isso mesmo pessoal, vamos estar fazendo manutenção hoje no reservatório de líquido de arrefecimento do radiador, isso mesmo. Hoje estamos aqui com um pequeno problema, um pequeno vazamento aqui que está jogando o nosso líquido fora, olha só como está baixo. Então eu preciso corrigir isso e da maneira mais rápida possível. Lembrando sempre, se não tiver sincronia com os movimentos do vídeo, com minha fala, esse vídeo está sendo dublado porque quando eu gravei eu tive um problema com o áudio. Então eu estou fazendo aqui essa narração para vocês para não ficar aquele vídeo sem áudio e chato aí. Mas pessoal, falando aqui, como vocês podem ver, eu vou ter que desmontar a peça, vou ter que tirar o líquido dela e vou fazer essa solda plástica. Vou deixar uma foto aqui para vocês do que vai ser usado e em seguida já trarei a peça desmontada e vamos ver se vai ter conserto ou não. Porque se não tiver, vamos ter que desembolsar uma graninha aí para comprar. Hoje eu nem sei qual é o preço que está essa peça, mas sei que não é barato. Não é barato, não é o mesmo preço da XT660R, não é o mesmo da XT660R, infelizmente. Então, lá vamos nós corrigir isso aí, beleza? Então, fica aqui no vídeo, bora para mais uma manutenção. Vamos lá desmontar esse negócio aqui porque tentaremos resolver. Então pessoal, já desmontamos aqui e tiramos ele do lugar. Aí o que eu fiz para me identificar se era realmente o vazamento estava aqui? Eu joguei um pouco de detergente aqui, jampiei a mangueira do respiro de volta aqui e soprei aqui na boca. Olha aqui, ó, o modo de bolha. Então, ou seja, o vazamento realmente está aqui, pessoal, bem nessa parte de baixo. Ela está até um pouco rosa aqui, que é do líquido de arrefecimento aí. Infelizmente, é aqui e eu vou ter que tentar resolver isso aqui para não ter que comprar uma peça nova dessa, que é caríssima. Então, vamos tentar uma solução aqui para esse pequeno furo. Ele está bem pequenininho aqui, bem no cantinho aqui, ó. Mas como ele foi, como está vazando, né? Agora tem que ver como eu vou conseguir selar isso aqui para parar de vazar. Mas eu vou ver o que eu faço aqui para não ter que trocar a peça inteira, beleza? Eu vou mostrando para vocês aí o passo a passo. Então, galera, continuando aqui, ó. Já fiz a solda aqui, ó, para vocês verem, ó. Solda top aqui, ó, feita. Como que eu faço essa solda, pessoal? É apenas com aquele ferrinho de solda, de solda estanhada, de soldar fio. Ele está lá dentro, agora eu não trouxe para cá. Mas você vai esquentar ele, vai derreter na superfície. Depois que eu derreti, eu derreti ele assim, ó, em volta aqui. Fiz um fundo, sabe? Em volta, assim, uma valeta, né? Falando caipires aí. E aí depois, o que eu fiz? Depois que derreti toda a superfície onde estava vazando, fiz um fundo, né? Depois eu voltei preenchendo esse fundo com super bonder, pessoal. Super bonder e bicarbonato de sódio formando essa solda aqui. Já faz mais ou menos uma hora que ele está com água. Já pus pressão de ar aqui para ver. Lembrando que isso aqui não tem pressão porque ele tem um respiro, né? Que joga para baixo. Então ele não trabalha com pressão. Essa parte não tem pressão. Porque toda a pressão que tiver sai nesse respiro aqui, ó. Nessa mangueira que joga para baixo. Ela está jampiada aqui porque eu usei para não ficar vazando água. Então, não tem pressão. Esse recipiente, ele não trabalha com pressão. Pode estar o motor ligado, pode estar quente. Você vai abrir aqui e não vai ter pressão. Isso aí é normal por causa do respiro que tem aqui justamente para não explodir as mangueiras do sistema. E aí eu fiz isso, pessoal. Outro serviço que eu tive que fazer também foi o seguinte. Esse aqui, ó. Por quê? Eu coloquei uma pequena porca aqui. Porque senão, galera, como eu tive que deixar um pouco mais alto aqui para reforçar essa parte que estava vazando. Então, quando eu rosquear aqui, essa parte aqui, ó. Ela ia esmagar o ferro, ia puxar isso aqui, ia subir. Ia fazer força para arrancar isso aqui. Então, não. Precisa ter contato ferro com ferro. O que eu fiz? Peguei uma porca, dei uma lixada nela para ela ficar mais ou menos um milímetro aí. Para quê? Para ela passar dentro do plástico, né? Essa porca, ela passa aqui dentro, ó. Ela consegue passar aqui dentro. Olha lá. E rosquear normal. Ou seja, ela vai ser só um caos para quê? Para ela garantir o contato aqui, pessoal, ó. Para ela garantir o contato metal com metal que tem que ser feito. E aí segura essa parte de plástico aqui sem problema, beleza? Agora eu vou estar montando aqui de volta no lugar e já está com água aqui já. Não está vazando. Eu espero que depois que eu andar com a moto também, com a vibração, ele não vaze. Eu coloquei só água desmineralizada aqui. Por quê? Porque eu vou estar trocando todo o líquido aqui, né? E nessa troca, eu já vou falar para vocês se realmente depois de andar vai vazar ou não. Por que eu estou falando isso? Porque agora, pessoal, não está vazando. Eu já pus pressão de ar aqui, não vazou. Então, por hora está certo aqui. Porque ela ficava parada aqui, ó. Se vocês verem aqui no chão, tem umas manchas rosas ali. Ela ficava vazando parada. Então, se ela estava vazando parada, é porque a coisa estava feia. E porque estava vazando mesmo aqui. Agora, eu limpei, soldei aqui. Já tem mais de uma hora que está com água aqui dentro, ó. Água desmineralizada. E agora eu vou colocar ele no lugar de volta lá. E depois eu vou dar uma volta com a moto e ver se não vai vazar. Beleza? E depois, na próxima manutenção, que eu creio que é daqui, não vai esperar nem mais mil quilômetros. Eu vou estar trazendo para vocês aí a manutenção completa, trocando todos os líquidos aqui do sistema. Beleza? Todos os líquidos não, né? Todo o líquido de arrefecimento aqui, vou estar desmontando aqui. E vou estar tirando aqui, fazendo a troca do líquido de arrefecimento. Então, eu vou estar montando aqui. E aí, pessoal, por hora está resolvido aqui. Como eu falei para vocês, como ele não trabalha sob pressão, então não tem por que ele vazar. Então, ele não vai vazar. A intenção agora é que ele não vaze. Eu espero que resolva. E por que eu falo, pessoal, essa solda plástica que eu faço, eu derreto o plástico com ferro de solda. Passou uma moto aqui, não vou cortar para vocês verem como que é complicado a rua pública. Então, eu derreto o plástico, pessoal, aí o plástico volta ele mesmo e fecha qualquer trinca que tiver. Aí eu deixo uma alfândega, um fundo, para quê? Para me voltar e encher de superbonde e bicarbonato de sódio, que fica essa solda perfeita aí. Já fiz encarenagem, nunca quebrou. Carenagem de titãzinha estava colada assim, encarenagem lateral. Durou mais de quatro anos. Top, top, top. Eu espero que aqui resolva também. Porque aqui vai estar próximo do motor, vai estar trabalhando com temperatura, mas lá também estava. E não vazou. Então, eu espero que aqui também não vaze, não dê problema, né? Que a gente sane de vez esse problema aqui. Se não, eu vou ter que comprar um reservatório novo, infelizmente. Xia aí no preço caro da Yamaha. Beleza, pessoal? Então, é isso. Agora é só montar. Aqui é simples, né? Não precisa nem mostrar. É só voltar e conectar a mangueira aqui de novo, que é a mangueira de retorno, né? Que manda para o radiador de volta. Joga o suspiro para baixo. E está feito aqui, beleza? Se você gostou desse vídeo, lembrando, não saia do vídeo sem deixar aquele joinha, né? Sem deixar seu like aí. Deixe seu comentário também, sua opinião. Se você já passou por algum problema parecido com esse também, né? Conta para a gente aí. E deixa também sua opinião. Comenta, compartilhe com os amigos que tem em Teneré, que tem qualquer moto também, que precisa fazer esse tipo de serviço. É universal para todos. Eu não filmei mostrando o procedimento, porque eu já mostrei quando eu fiz a solta plástica na carenagem. É o mesmo processo. Você derrete com aquele ferrinho de solda lá e depois cola com super bonde e bicarbonato de sódio. Vira uma solda tremenda, pessoal. Está aprovado. Não é a primeira vez que eu faço. Muito bom. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos aí. Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.